Música Prestação de contas e novos passos do RS Seguro são apresentados pela Segurança Pública do Estado. O programa que organiza em eixos como repressão e prevenção, o enfrentamento à criminalidade, completou 120 dias. Foram definidas as 18 cidades com os piores índices de violência como prioridade para as ações. Porto Alegre, 10 municípios da região metropolitana, 5 grandes cidades regionais como Caxias do Sul e Pelotas e duas do litoral. Nelas estão 45% da população gaúcha e foram registrados 71% das mortes violentas e 89% dos roubos de veículo, por exemplo, nos últimos 10 anos. Na questão prisional, o Estado projetou mais de 2 mil novas vagas em presídios até dezembro deste ano e mais quase 1.400 até o final do governo. Também estarão liberadas até setembro 5 mil tornozeleiras eletrônicas e outras 5 mil até 2022. Já a questão dos presos em delegacias e viaturas está sendo tratada junto ao Judiciário e de forma emergencial. Isso implica uma negociação que está acontecendo, não só com o sistema de justiça, mas com o próprio empresariado, essas pessoas que foram identificadas pela SUSEP e pela SSP como possibilidades de locação. Evidentemente, o critério principal é a menor necessidade de adaptação do imóvel para que em um muito curto prazo de tempo se consiga fazer essa movimentação. A questão das tornozeleiras e a informação que demos é que nós antecipamos o cronograma exatamente para aquelas pessoas que hoje estão com possibilidade de progressão de regime, estão no fechado e podem progredir por cima e aberto, elas estão na condição de fazê-lo com monitoramento. E, portanto, essas pessoas vão gerar vagas automaticamente no regime fechado. Foram assinados vários decretos, entre eles a criação da Divisão de Combate à Corrupção na Polícia Civil, a assinatura do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública, que permitirá a doação de empresas em forma de renúncia fiscal, e a criação de dois batalhões de choque da Brigada Militar. Em Pelotas, com 110 policiais, em Caxias do Sul, com outros 110 policiais nesses batalhões de choque, além de reforçarmos o efetivo também nos pelotões de choque já existentes no nosso estado do Rio Grande do Sul, para dar aquela resposta do pronto emprego em situações necessárias no estado pelo interior, em função de crimes que estamos observando, como os de assalto a banco. Não tenho dúvida que isso vai reforçar muito a capacidade também da nossa polícia de dar resposta a eventos criminosos.